Olá pessoal, meu nome é Ilana, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre o mercado financeiro e vamos ao vídeo. Meus amigos, a Rússia definitivamente não sabe o que quer. Um dia está ali fazendo cosplay de China, proibindo e banindo criptomoedas e agora estão decididos a aprovar uma legislação para incluir as criptomoedas na mesma estrutura regulatória de moedas estrangeiras. Mas vamos entender melhor esse acontecido, se é que isso não vai mudar de novo. Bom pessoal, o governo e o Banco Central da Rússia estão agora trabalhando em um projeto de lei que definirá a criptomoeda como um análogo de moedas em vez de ativos financeiros digitais, programado para ser lançadas em 18 de fevereiro. As criptomoedas funcionariam no setor jurídico apenas se tivesse identificação completa por meio do sistema bancário ou intermediários licenciados, claro. As transações de Bitcoin e posse de criptomoedas na Federação Russa não são proibidas, no entanto, eles devem ser feitos por meio de um organizador de câmbio digital, um banco ou um exchange ponto a ponto licenciado no país. E esse relatório pessoal também destaca que as transações de criptomoedas de mais de 600 mil rublos, aproximadamente 8 mil dólares, teriam que ser declaradas. Caso contrário, poderiam ser consideradas um ato criminoso. Aqueles que aceitam ilegalmente criptomoedas como pagamento incorrerão em multas. Essa notícia vem após meses de especulação sobre como o governo russo liderará com as criptomoedas digitais, embora ainda não esteja claro o que essa decisão significará para empresas e cidadãos na Rússia. Parece que o país está lentamente se aquecendo para a ideia das criptomoedas. Em janeiro, o Banco da Rússia pediu uma proibição nacional de criptomoedas em um relatório que alertou sobre a natureza especulativa do setor. O banco também afirmou que as empresas financeiras não devem facilitar as transações de criptomoedas como parte dessa proposta de proibição de ativos digitais. No entanto, a proposta gerou oposição no Ministério das Finanças da Rússia e, alguns dias após o pedido de proibição do Banco Central, Ivan Chabeskov, funcionário do Ministério, disse que o governo deveria regular as criptomoedas em vez de proibi-las completamente. Ele alertou que uma proibição total pode resultar no atraso tecnológico da Rússia. Também surgiram alguns relatos de que o presidente Vladimir Putin apoia esforços para regulamentar o setor de mineração de criptomoedas no país. Meus amigos, a grande verdade é que não há como conter esse avanço cripto. E, obviamente, o grande propósito estatal é meter mesmo a mão na forma de imposto ou declaração. E os governos estão perdendo a força e percebendo que se eles não forem nesse caminho, vão acabar perdendo muita coisa no fim. E o que nenhum país quer é ficar na vanguarda.